Oi, eu sou o TK, escute as músicas do canal no Spotify e também nas outras plataformas digitais. Link na descrição. E o Zodin ficou com a Arty, onde é meu cabo e com a Edith? Chama o Cid para o beat pra TK lançar o beat. TK, Ré, Zabu, 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 Zabu. Eu vim da fila da neva, onde a fumaça se formou. Matei vários no caminho e o ódio se espalhou. Não sentaram minha queda, mas o Ju se sufalhou. Resolvou minha enfrenta e minha espada te cortou. É que eu faço assassinato, mano, deixa eu tô cortando o mano. Faço o que quero, cê não sabe do meu plano, Ré. Espada girando, a Kunai eu tô lançando. Deixa meu clone de água, você tá alucinando. É que minha espada se partiu, mas logo se reconstruiu. Eu fiz um dragão de água, mano, justiça hostil. Faço o selo adoidado com os dedos encaixados. E se me enfrentar, já sabe, Ré. Eu não sou fumaça, só me voeiro no ensino a água. Tente fritar. Com minhas espadas fazendo massa que demônio da neva, eu solto a usar. Eu não sou fumaça, só me voeiro no ensino a água. Tente fritar. Com minha espada fazendo massa que demônio da neva, eu solto a usar. Então vai, me empresta a sua Kunai. Mesmo sem usar os braços, mostro do que sou capaz. Peguei a pipi, que reboste. Minha lâmina te corta, degradando até que resta a pena. Vou pegar o Kunai, já bato pra cima com toda a minha força. Vai ter um massacre, tô me atacando. Mas não tô ligando, vou continuar, não tem nada que pare. Chegando meu atitude, eu vou acabar do a beira do fim. Minha força se leva pra louco. A vida foi a consequência de ter que enfrentar o demônio da neva. Lanço o Kunai no Naruto, risco a bandana do Sasuke. Faço o selo, frutzenjo, lanço fumaça no Kakashi. Usou a bandana de lado, esse é o estilo do Zabu. E se vier me criticar, vai vir a caça do Raku. Eu tô fazendo judiço, tô caminhado na parede. Meu instinto é assassino de sangue, eu tenho sede e eu. Já fui nomeado rum, espada sim da neva. Vários cortes afiados, minha espada não dá treza. Zabuza, 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 zabuza. Zabuza, u temodus na neva. Cê correu. Zabuza, 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 zabuza. O demônio da nevoa CK Não dá pra mim Não dá pra mim Não dá pra mim Yeah O selo adoidado com os dedos encaixados E se me enfrentar já sabe ré Que o nosso fumaça só não é voeiro Não ensino água sem te feitar Com minhas foras passando massa Que o demônio da nevoa não solta rosar Que o nosso fumaça só não é voeiro Não ensino água sem te feitar Não ensino água sem te feitar